. 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 E você é de onde, de Portugal? Começou nas escolas também, de Portugal, nos clubes? Sim, no Porto, na região do Porto. Que bacana, a prova é dura, não? É, muito dura. É? É muito dura, mas é um bom teste para Flávio. É sempre bom ter o irmão na equipa, não é? Há quanto tempo vocês pedalam juntos? Mais de 15 anos. Muito bom, muito bom. Obrigado, cara. Parabéns.